Música Este programa é livre para todos os públicos Canção Nova, Sorrindo pra Vida Bom dia, estamos ao vivo aqui direto de Cachoeira Paulista No interior do estado de São Paulo, na casa mãe da Canção Nova São 8 horas e 2 minutos e a gente quer mandar um abraço para toda a rede Canção Nova de rádio É o nosso programa Sorrindo pra Vida O programa da manhã da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de comunicação Eu abro esse dia, né gente, graças a Deus nós já começamos com a Santa Missa Direto do Santuário do Pai das Misericórdias Mas eu vou abraçando também quem nos acompanha pela rede Canção Nova de rádio Temos muita coisa boa para dividir hoje Primeiro, queria dizer que nós estamos unidos à Igreja do Brasil e do mundo Especialmente ao Patriarca de Jerusalém O nosso querido cardeal Pierre Batista Pizzabala, né? Ele é muito querido, gente E ele é o nosso patriarca em Jerusalém dos latinos Junto com o Papa Francisco pediu hoje que a igreja de todo mundo nessa terça-feira Dia 17 de outubro se una em oração e jejum pela paz A Deus, Pai das Misericórdias, nós pedimos a paz, a justiça e a reconciliação Não é isso, gente? Nós estamos nos unindo nas redes sociais Eu já vi a manifestação da família Canção Nova Dizendo que está se unindo, que também vai fazer esse dia de oração E as imagens que a gente vai recebendo dessa terra É tão linda, gente A gente visita a Terra Santa A gente fica tão emocionado Um lugar tão especial Um lugar onde Jesus morreu por nós E a gente vê essas imagens tão tristes, né? Que a nossa humanidade tem vivido Vamos colocar em Deus a nossa esperança A nossa confiança E a gente convida você também E a oração, ela não é só a oração de joelhos dobrados Mas é a oferta de tudo que vivemos Então o dia todo de hoje Exemplo Hoje nós vamos estar o dia todo com a Super Live Canção Nova A partir do meio-dia Eu e a Val Nós vamos ficar mais de nove horas ao vivo Eu vou dando um bom dia aqui pra Val Não é isso, Val? Bom dia, Paula Bom dia Bom dia, meus irmãos É isso mesmo Nós estaremos hoje unidos a você de todo o Brasil E além Brasil Nesse movimento profético Porque a Canção Nova Ela é da oração e da ação Então tanto estamos em jejum Em oração Em unidade com toda a igreja Com o patriarca da Terra Santa De Jerusalém Mas também unidos a você aqui do Brasil Que também tem suas causas Também tem seus dilemas Seus problemas Seus desafios Então una-se a nós em oração Mas como eu disse É ação também Então o projeto Daime Almas Está acontecendo Hoje é o dia da profecia De distribuir o maior número de materiais De evangelização Então é aquele dia de dar a você acesso A esta salvação materializada Então participe conosco Fique ligadinho com a nossa programação Porque tem muita coisa boa Pra todos nós É graça de Deus sendo derramada E nós estamos com boas companhias Nesta manhã Flavinho Vem passar o dia aqui com a gente Opa, bom dia Sempre fico muito feliz Quando você vem Meu irmão querido Bem-vindo Te amo muito Minha irmã muito querida Temos muita história E que alegria Poder estar aqui mais uma vez Neste dia especial Em que a canção nova Pode chegar até você Através dos meios de comunicação Levando o evangelho A boa nova O anúncio Querigmático E direto De Jesus Cristo Isso o padre Joana Sempre nos ensinou Anúncio direto É Jesus Cristo Na veia mesmo É muito amor por ele É como o Pedro Quando saiu ali Do cenáculo Em Pentecostes E fez o primeiro anúncio Querigmático E até hoje A canção nova Faz questão de ressoar Esse anúncio Querigmático Especialmente todas as manhãs Nesse programa muito especial Que a gente pode chegar Na sua casa Paulo, eu quero mandar um abraço Muito carinhoso Para o povo do Amazonas Esse final de semana Eu estive em missão no Amazonas Em Manaus e Iranduba Ali Ali em Manaus Ali no Amazonas Só de voo São três horas e cinquenta Não, esses dias Acho que foi sexta-feira Foi sexta Veio uma caravana Três dias de ônibus É chão É chão E o povo ama demais A canção nova Então um abraço Para o Ministério Amor de Mãe A Nara Muito querida Que me convidou Junto com o Ministério O Fábio E a família linda Que me acolheu Em Manaus E o povo de Iranduba Três padres Redentoristas Promoveram essa noite De evangelização Iranduba Iranduba é logo depois Da ponte Tem uma ponte famosa Lá em Manaus Uma ponte linda Se atravessa a ponte Está em Iranduba Com o padre Ronaldo O padre Kennedy E o padre Paulo Que proporcionaram Para a comunidade Ali de Santa Ediviges Essa noite de evangelização Foi uma missão muito linda Trouxe as cartinhas Que me mandaram Já está na mão da Val Combinado Uma menininha Me entregou uma cartinha Uma senhora também Já está com a Val Agradeço de coração O carinho E a acolhida Espero voltar em breve Para essa terra Que eu amo demais Hoje a super live promete Que o seu Flavinho Vai estar com a gente Gente Então vai ser Uma diversão garantida Música boa O maestro está aqui também Graças a Deus Bom dia maestro Vou servir um café Para vocês Maravilha Comi um peixe lá ou não? Porra Claro Ah sim Aí sim Uma trinchã Com farofa de banana Bom demais Esse nem dá para pedir Para trazer para a gente Esse não dá Tem que comer lá Maravilha Bom dia Hoje é dia da live Hoje é super live Aproveitando Aproveitando Já que é a live Você vai fazer suas compras Aproveita Entra lá no meu Instagram Compre as aulas que estão lá São duas aulas De violão Intermediário Iniciante De teclado iniciante Você comprando Vai ajudar O nosso projeto Aqui Vai ajudar a canção nova E a canção nova Logicamente depois Vai ajudar você Com tudo isso aí Maravilha Então entra lá no Instagram SapoCN O link está lá na bio É só clicar Adquiriu Ajudou É isso aí É o nosso Professor de música Então assim Tem esperança Para você que não sabe tocar Não sabe cantar E quer E precisa Porque as paróquias precisam De gente afinada Quem merece chegar na missa Aquela Por isso que eu já não me disponho Mais para cantar Porque quando não tem ninguém Ok né Mas Sempre é bom estudar Então faça isso Se prepare O Marcio Mendes está aqui Gente Deus abençoe meu irmão Olá Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Bom dia 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 Que o Senhor nos abençoe Nesse dia de hoje Nesta manhã Amém De terça-feira Com a graça de Deus Um abraço a todos aqueles Que acompanham né Na segunda exibição Do Sorrindo para a Vida À noite Às 11 Às 11 horas da noite É Alguns horários Tem dia da semana Que vai variando Mas é entre 11 e meia-noite Sempre tem Sorrindo para a Vida Mas todo tempo É tempo da graça de Deus Quando nosso coração está aberto Nós experimentamos Um outro tempo Que é o tempo da graça Tem um tempo Que nos desmantela Que os gregos Chamam de Cronos É aquele que tira de nós Enquanto os anos vão passando A gente vai perdendo Vai perdendo vitalidade Vai perdendo juventude Vai perdendo habilidade As capacidades que nós temos O Cronos faz isso com a gente Mas quando nosso coração Se abre para Deus Nós entramos Num outro tempo Chamado Kairós Que é o tempo da graça Esse não tira Esse só nos dá Nos dá vida Nos dá esperança Nos dá Sobretudo Presença de Deus É o Senhor que vem habitar Sobre nós Quando dois ou mais Estão reunidos No nome dele A sua presença divina Repousa sobre nós O Espírito Santo O Espírito Santo Se une a nós Nesta manhã Nesse momento de oração De graça Nós somos Abençoados Por sabermos disso E por estarmos aqui Então um abraço Bem apertado Carinhoso Para você E já coloco aqui E também A disposição A palavra de Deus Que está em Eclesiástico Capítulo 7 Versículos do 20 ao 28 Já separe aí na sua Bíblia Já deixe marcadinha essa passagem Já anotei Já separei Você separei a tua Bíblia Valmárcio Flavinho Sapo Vou convidar vocês Porque hoje é dia Da gente visitar Mais que nunca A loja Canção Nova Hoje é o dia Da gente realmente Fazer essa visita A loja Nós temos uma loja Virtual Então pela internet Você consegue Está aí na tela Super live hoje A partir do meio dia Mas já lá Na nossa loja Nós já vamos conferir Val Tem frete grátis O que todo mundo Espera na super live Gosta de saber Então olha Tem frete grátis Para todo o Brasil Nos pedidos Acima de R$ 99 A loja toda Toda Com até 55% De desconto Tá bom E tem Claro Frete grátis Para o nosso sócio O nosso sócio A gente faz aquela diferença Para eles É o carinho Merecem Então você é sócio Da Canção Nova É assim Vai ganhar Val Comprou acima de R$ 30 Já ganha o frete grátis Qualquer lugar do Brasil Tá Sério? Qualquer lugar do Brasil Então se eu comprar A camiseta Porque o Sapo E o Flavinho Estão de parzinho De jato Vieram cantar hoje Estão sertanejos Estão sertanejos Tá acompanhando aí Tá linda demais Vocês estão lindos Viu meninos? Obrigado Nossa senhora Mas olha só Paula Uma camiseta dessa Você comprou Já deu acima de R$ 30 Tá? Meu Deus do céu E aí Você pensa que para por aí Para o sócio? Eu fiquei encantada Hoje Hoje o sócio Além do frete grátis Acima de R$ 30 Você vai ganhar Mais 10% No carrinho de compras Então Além dos 30 Mais 10% De desconto E se pagar no Pix Val Mais 3% De desconto Acabei de descobrir Lenda ali Olha lá Do lado É uma novidade Da nossa loja Uma facilidade Mas Pagar pelo Pix Porque ajuda Diretamente Já no dia de hoje A Canção Nova Exatamente E também Vem integralmente A Canção Nova Não paga despesa O que é bom Quando você faz A sua aquisição E paga com o Pix É que entra nesse E tem crescido Tem crescido na loja A gente está impressionado De ver Muita gente está escolhendo Já passou de 30% Das vendas da loja Escolhendo a opção Pelo Pix Olha que legal Ajuda muito a Canção Nova Tanto quando você faz Qualquer aquisição De material de evangelização Por essa forma De pagamento Quanto também Quando você escolhe Ajudar a Canção Nova Como sócio evangelizador Através do Pix Pix não tem taxa Chega bem rapidinho São 7 segundos Então anote aí também Para que você possa Ajudar a Canção Nova Nesse dia de hoje Logo mais A gente vai estar falando Para você Sobre as formas De colaboração Mas é bom Deixar registrado aí Pix.doação Arroba Canção Nova Isso aí para você Para você ajudar a obra Mas entrando na loja Você fazendo a escolha Do material de evangelização Que você quer Acima de 30 reais Canção Nova Está dando frete Para você E além disso Você pode escolher Como forma de De pagamento O Pix Boa né Boa demais Escolha o material Que te agradar Inclusive Já vou dando a dica Eu vou gravar um vídeo Sobre os materiais de Natal Estão a coisa mais linda Que eu já vi na Canção Nova Viu Fiquei surpresa Minha mesa está cheinha Lá Val A Val também já recebeu A sacola dela Já recebi minha sacola Para fazer a divulgação Mas estão lindas né Val Verdade gente A gente já está começando A preparar Inclusive eu vi já Na TV Canção Nova Eu sei que muitos Estabelecimentos E aí atenção Você que é proprietário De salão Até as pessoas Que vão fazer Nos hospitais Não é Em algum estabelecimento Público ou privado Além da tua casa Você que está Se organizando Para fazer a decoração De Natal Por favor Dê preferência Aos materiais Da Canção Nova Porque Natal Gente Todo ano Você tem que renovar Alguma coisinha Nem que uma velhinha Pelo amor de Deus Todo ano Uma bolinha nova Um laço E o bonito É que os materiais De evangelização Da Canção Nova Além de todo o contexto Que você já sabe De salvar almas Mas esses materiais Eles trazem de fato A simbologia Olha aí na tela Val Que coisa mais linda Nossa Tem presépio Tem adorno de porta Um mais lindo Eu vi isso Tem até um terço Gente Tem Dá muito E o Paula Tem as decorações Para ambientes maiores Ambientes menores Então eu repito A você No Natal Todo mundo Ou dá uma lembrancinha Ou decora algum ambiente Ou você vai decorar Na tua casa Sala Ou você vai decorar A tua mesinha Lá no teu trabalho Ou você vai decorar De fato O ambiente de trabalho Enfim Dê preferência Aí a Canção Nova A gente já está Na metade Do mês de outubro Então já é aquele momento Onde a gente começa A se organizar também Com as decorações de Natal E eu estou vendo aqui Val 15% de desconto Nas compras De materiais de Natal Está todas aqui Eu fui olhar Nossa, nessa seleção De materiais que a gente tem Seleção E tem vela Tem presépio Tem adorno de porta Um mais lindo Que o outro mesmo Realmente dá para dar Um presentão Para quem você quiser Ou uma lembrancinha Como a gente gosta De dar para a família Entre aí Já arrume O seu presente Para quem você ama E você também Vai estar ajudando A Canção Nova A distribuir Os materiais De evangelização dela Exatamente Olha, a Paula Já deu para a gente O tom da Super Live De hoje A respeito Do frete grátis Então já corra lá Loja.cancionova.com Sócio Tem 30 reais A partir de 30 reais Já tem frete grátis Tem toda uma porcentagem Lá no carrinho Mais 10% Se pagar no Pix Mais 3% Mas quem não é sócio Eu se eu fosse você Me associaria Porque fazer parte Desta obra É de fato um privilégio E quem acompanha A programação Sabe muito bem disso Você salva almas Conosco Mas se porventura Você não quer fazer O seu cadastro A partir de 99 reais A gente envia Para todo o Brasil Lá Manaus Você que esteve Com o Flavinho Tá bom Toda essa região Do norte Do nordeste Do sul Extremo sul Que é até mais difícil Às vezes O material de evangelização Sai mais barato Do que o próprio frete Por motivos óbvios Nós estamos No estado de São Paulo E aí o deslocamento Acaba saindo mais caro Para você no frete Então hoje A partir de 99 reais A gente entrega Gratuitamente Para você Nós vamos assumir Essa despesa Por você Tá bom Posso falar com o porta-a-porta? Eu ia chegar Nesse meu ponto aí Porque tem frete Grátis para todo mundo Tem Para o porta-a-porta também Eu entrei no site deles Para conferir Val Não perca Então você que é evangelizador Porta-a-porta São aqueles Nossos amigos Anjos da confiança Que distribuem Os nossos materiais Pelo catálogo O catálogo online Ou físico O frete tá assim ó Evangelizador Nos pedidos Acima de 299 reais O frete é grátis Para todo o Brasil Eu sei que os Porta-a-porta Márcio Eles esperam esse dia Porque dá um reflexo Bem grande para eles Especialmente porque Ali eles distribuem Para a região Onde eles moram É pronta entrega Pronta entrega E aí não tem o frete Então isso já Porque é pesado Muita coisa Que eles Normalmente a média De venda deles É acima de 400 reais Os nossos evangelizadores Então 299 para eles É fichinha E muitos compram também Para deixar assim De pronta entrega É o que eu faria Se eu fosse Porta-a-porta Porque é muito bom Quando você quer Algo Principalmente Quando se desrespeita O material de evangelização Porque você vai atrás Ou porque tem alguém Precisando Ou porque você Encontrou ali Uma resposta Para a sua necessidade Então é tão bom Quando você chega E a pessoa já tem Para poder te entregar E tem porta-a-porta Que é muito dinâmico E já sabe O que as pessoas Normalmente pedem Então se você É porta-a-porta E tem visto As pessoas sempre pedirem Aquele mesmo material Seria muito interessante Você esteja Um pouquinho aí Com você Guardado A pessoa pedir Você já entrega na hora Não é? Verdade É um diferencial De serviços Esse aí E a gente O porta-a-porta Ele acaba conhecendo A necessidade Daquela família Né Val Então percebe assim Poxa Aquela família Ele está precisando De um livro Sobre família Sobre educação Dos filhos E graças a Deus No celeiro Que é a loja Canção Nova Tem tema Para todo o assunto Que precisar Tudo o que você Precisar Desde a fofurice Da mais tenridade Até a fofurice Da melhor idade Aqueles que são De fato Fervorosos Generosos Na evangelização Que buscam Uma vida de santidade Aqueles que estão Começando a conhecer A igreja O carisma da igreja Então olha Nós temos materiais De evangelização Que vai atender Toda a tua família E os teus amigos Os teus conhecidos Então dê uma conferida Como evangelizador Porta-a-porta Você fica sossegado Ele faz as compras Para você Você só diz o título Ou aquilo que você Está precisando Ele vai lhe ajudar Então encontre O evangelizador Porta-a-porta Mais próximo de você Quem já sabe Corre lá no site Loja.cancionova.com E a partir do meio dia A gente vai te dando Mais detalhes Ok? A gente está conversando Eu já convoco Todo mundo da família Canção Nova Para participar conosco Do nosso programa Já começamos dando Esse tom De unidade Com a igreja do Brasil E do mundo Dia de oração De jejum De penitência E nós queremos Rezar também Por você E pela sua necessidade Onde Na sua vida E na sua história Você precisa Da intervenção De Deus Partilhe conosco Deixe aqui O seu pedido De oração Com fé E confiança Eu já repeti Algumas vezes Mas eu digo Inclusive Para mim mesma Eu aprendi aqui Repito os ensinamentos Que a gente Que a gente aprende Com o Márcio Mendes Que a fé Foi uma das melhores Analogias Márcio Que eu já ouvi Sobre fé Porta automática Você está caminhando A porta está fechada Você vai firme Determinado E a porta Continua fechada Mas quando chega Bem pertinho O sensor De presença Abre a porta Então continue Caminhando Determinado Em direção A meta Mesmo que a porta Aparentemente Esteja fechada A sua fé Vai ser Esse sensor Deus vai perceber A sua fé E na hora certa Na hora que precisar Passar A porta abre Exatamente Não abre antes Não abre depois Abre na hora Em que a gente precisa A fé faz isso Com a gente Sabe A fé Ela nos dá A possibilidade De ver O socorro Chegando No momento Exato Da nossa necessidade Tem muita gente Sabe Paula Flavinho Sapo Valdene Que acredita Que o povo De Deus Foi conduzido Pelo deserto Sem nenhuma dificuldade E quando Os soldados Egípcios O exército Do Egito Vinha atrás Dos israelitas Para dizimá-los Alguns acham Que o mar Se abriu Como acontece Nos filmes Aí uma parede De água Do lado Outra parede De água Do outro E o povo Vendo o mar Já aberto Esperando por eles Atravessaram Assim Tranquilos A pé enxuto Duvido Não foi assim não Enquanto Alguém Não deu o passo Para dentro D'água A água Não se abriu Sabe Você tem que dar o passo Como é que você sabe disso Mas Porque todo o resto Da palavra de Deus Nos mostra isso Que a fé É assim A gente caminha Como se visse O caminho aberto Mas ele só se abre Quando você chega lá Não se assuste Com as portas Aparentemente Fechadas Dê o seu passo Na fé E não é fé Em qualquer coisa É fé Em alguém Hoje O que nos anima O que nos traz Aqui para esse momento De oração É fé De que Deus Está conosco Ele nos ouve Ele é o motivo Da nossa oração Ele é a nossa ajuda Ele é o nosso socorro Ele é a nossa garantia De que viveremos Essa vida Como ele quer E depois Ainda uma vida Eterna Nos espera É o melhor Fé para todos os dias Fé para todos os dias Eu já vim até de fé Da cabeça aos pés Hoje Com a camiseta do Davi A baby look De fé E eu fui ler mesmo De manhã Quando eu fui colocar Para todos os dias Hoje especialmente Nós estamos nos unindo Em oração Pela paz Especialmente nessa região De conflitos Em todos os países Que estão em conflito Nós queremos pedir a Deus E é só a fé Só a fé Que nos leva A rezar E confiar De que para Deus Nada é impossível Isso mesmo E as participações Estão chegando Continue participando Conosco Eu só não me ative É uma coisa A Renata E a nossa produtora Queridona aqui Se não tirou uma fotinho Nossa para colocar Lá no Instagram Renata Alguém tira E coloca lá para mim Já está Já estão me dizendo Que está tudo ok Então lá no Instagram Já está para você Curtir, compartilhar Marcar com seus amigos Deixar o seu pedido De oração Mas eu já vi aqui No nosso e-mail Também participação De muitos irmãos Então você que está aí Não participou ainda Nosso Instagram Arroba Sorrindo para a Vida CN E lá no nosso e-mail Sorrindo para a Vida Arroba Canção Nova Eu já espero por você Mas a gente continua No método antigo Também né gente As cartinhas não param De chegar Olha só que bonitinho Vou pedir para você Essa foi a Catarina Minha gente Ela deixou aqui Olha Toda linda Veio lá de Manaus Foi o Flavinho Que deixou aqui Cheio de coração Aos cuidados do Sorrindo Para a Vida Colocou Val Entre aspas Aqui Ela deixou Um recadinho Para a gente Fez uns tópicos Viu Paula Ela diz Catarina Oito anos Eu gosto de todos vocês Então sintam-se todos amados Ai que bom Sou sócia Canção Nova Porque ela diz Sou Canção Nova Kids Catarina Beijo para você Ela diz Eu e minha avó Gostamos muito de vocês E queria muito Que todos vocês Mandassem um abraço Para minha avó Ai que coisa linda Então a gente Só faltou o nome da vovó Aqui né Mas ó Vó da Catarina Pronto Um beijo para a senhora Deus abençoe A vó da Catarina Você tem certeza Sabe quem é Verdade Essa aqui eu vou ler Com todo carinho Mas foi a Silvia Gouveia Lá de Manaus Amazonas Flavinho deixou aqui também Ai deixa eu fazer um registro A Catarina É sócia Kids mesmo Ela deixou a doação No valor de 20 reais Viu gente Está aqui na minha outra mão Eu quero agradecer A todos que se unem a nós Na evangelização Sócia Canção Nova Essa obra não pode parar Então enquanto a gente Vai trabalhando Em tantas vertentes Nós convocamos você No dia de hoje também A viver a fidelidade Eu só não vou pedir Não vou me atrever Primeiro que a gente Já está na hora da pregação Que eu não queria perder A piada de pedir Para o Márcio Mendes Erguer essa casa Márcio Porque Ai gente Eu só não abri Vocês estão vendo Deixa eu ver se eu consigo Toma É linda Aqui a fechadura Está tão pesada assim Tá Está bastante pesada Viu Márcio Não vou erguer não Ela está identificada Se você me der Ela aqui Eu ergo Se eu te der Pega aqui Márcio Mendes Pega aqui Pega aqui Eu pensei em abrir a portinha Mas como ela está muito pesada Eu já imaginei O negócio Pega aí Nossa Igual é mesmo Tem uma alavanca Porque o negócio dela É estourar a cofrinha Você sabe Eu fiquei sabendo Que espalhou na paróquia O negócio dela É espalhar as moedas Foi lá em Campos Foi para casa Voou moedinha na paróquia Lá para todo lado Agora ela quer repetir A cena ao vivo Não é o caso Nesse momento Mas olha Vou mostrar inclusive Essa família linda Já mandaram um fotinho aqui Olha Eles colocaram Nossa pequena contribuição Que não é pequena Para o projeto Da Amy Almas É o Renato A Michelle E o Enzo O Enzo tem 6 anos E o Jonas Dois meses São nossos vizinhos Que eles são de Jacareí Tirei uma foto Que eles tiveram aqui ontem Isso mesmo Paula Não Eu falei para a Rose Foi comovente A saída do Sorrindo para a Vida Sexta-feira E ontem Porque a gente teve aí O Cairos Kids Foi Estava cheio de criança Para receber a gente E os abraços Nos conhecem Assistem o Sorrindo para a Vida Corre E alguns Fizeram questão De que os pais Os trouxessem Foi grande No final de Sorrindo para a Vida Sim Teve alguns As crianças trouxeram os pais No final de Sorrindo para a Vida Para esse abraço Olha gente Olha gente Olha gente A Tia Mirella Me ofereceu bolo de folhas Aí eu estava com um monte de sacola Ela disse Está cansada Tia Val Eu estou de cavalinho Meu pai carrega você também Quero ver Eu falei Eu acho melhor não Muito simples para ela Mirella saiu correndo Olha o sapo Tem um sapo aqui Ela não liberou ninguém Não Pegou todo mundo aqui Foi muito legal Muito delícia Tem comigo E olha Eu vou lhe dizer Eram várias crianças Tinha ali Eu falei As 12 15 crianças ali esperando De diferentes famílias Verdade Foi mesmo Coisa mais linda Um beijo para todas essas fofuristas A família da Mirella Vou aproveitar Olha só a quantidade de materiais De evangelização Que eles já adquiriram A gente só reforça Que hoje é esse dia Tem o copo Tem caneca Tem textos Tem muitos materiais De evangelização Inclusive para crianças Confira lá Para você adquirir Para as suas fofuristas Está bom? Família É isso Tem mais fotinhos Oi Márcio Então vou aproveitar Para poder convidar as pessoas Para enviarem para cá Os seus testemunhos Porque são tantas coisas boas Que acontecem gente Por meio da canção nova E na canção nova E eu sei que tem muita Muita gente Que tem motivos Para louvar a Deus Nesse dia de hoje Então eu quero primeiramente Agradecer aqueles Que tem a coragem De enviar o seu testemunho Para o Sorrindo para a Vida Porque o testemunho É o Evangelho acontecendo Então testemunhar As maravilhas de Deus Na sua vida É você evangelizar Com a palavra de Deus Acontecida com você Então não pense assim O meu testemunho é pequeno As coisas que aconteceram comigo Imagina que eu vou Enviar isso Para o Sorrindo para a Vida Para poder falar isso No ar é muito simples O que aconteceu comigo Mas olha A ação de Deus Transformadora na vida De alguém Não acontece Só naquelas situações Limites Extraordinárias Naquelas Conversões Arrasadoras Não Muitas vezes No silêncio De maneira discreta A transformação de Deus Acontece na vida Da pessoa E tem muita gente Que há de ser tocado Com o seu testemunho Porque se identifica Com você Tem uma máxima Sobre a providência Que diz assim Quem espera Pela providência Terá sempre Providências A esperar Então eu vou Parafrasear agora Na certeza De que o que eu estou Lhe dizendo É a mais pura verdade Aquele que testemunha As maravilhas Do Senhor Terá sempre Milagres A testemunhar Porque a gente Colhe o que a gente Planta Sabe Semear É a publicação A glorificação Da obra Do Senhor Sabe Semear Os testemunhos É a A nossa Declaração Divulgar O bem Que o Senhor Tem feito Por nós É uma semente Que nós plantamos Para que dê Muito mais fruto Na nossa vida Então eu estou Convidando você A contar Para todos As maravilhas Que Deus tem Feito Na sua vida A louvar O Senhor Dizendo O que o Senhor Fez por você Como o Senhor Te livrou E como o Senhor Te atendeu No seu momento De necessidade A Val Tem dito isso aqui Várias vezes Não é Mas diante do apelo Que eu estou fazendo Quero reforçar Para você Que quando um testemunho Merece sigilo Você pode ficar Tranquilo Tranquilo Porque o seu sigilo Estará garantido Só você avisar Não quero Que me identifique Pode começar O seu testemunho Com essa frase Prefiro não ser Identificado Ou identificado E o seu nome Vai ser Preservado Mas o que Deus Fez por você Será contado Para todos Para que muitos Se animem E também Contem com este Mesmo Deus Que tem sido Tão bom Na sua vida Tá certo Então digo aqui Para você Quem testemunha As maravilhas Do Senhor Terá sempre Milagres A testemunhar Endereço Sorrindopravida Arroba Cançãonova Ponto com Esse é o nosso endereço Para você deixar O seu testemunho Essa pessoa fez certinho Viu Março Começou assim Peço Para não ser Identificada Só entre nós Pode ficar tranquila E agradeço Viu a confiança De você Escrever para nós E como Março Diz Testemunhar As maravilhas Do Senhor Aí na sua vida Na sua história Deus abençoe A todos Que tem enviado Testemunho Para nós Só um ganchozinho Aliás Uma surpresa Que eu vou contar Para vocês Mas é no final Do programa Mas atenção Pessoal de Lorena Casa de Missão De Lorena Tem um evento Especial Para vocês E eu conto No finalzinho Do programa Terra do sapo Então no finalzinho Do programa Eu conto para vocês Eu acho que você sabe Só imagino Mas eu vou deixar Aqui suspenso Para todo mundo Ficar até o final Finalzinho eu conto Tá bom? Doida para poder contar O final do filme Eu gosto de reportagem Deve ser uma delícia Assistir filme com a Paula Uma delícia Eu já vou contando tudo Sabe aquele personagem? Então Brincadeira Mas no final Eu prometo Que eu conto para vocês Então atenção Lorena e região Tem novidade para vocês Eu conto daqui a pouquinho No finalzinho do programa Mas a gente traz Esse testemunho Para você ver O quanto Deus é bom O quanto Ele cuida de nós Ela diz assim Bom dia bancada Bom dia sorrindo para a vida Val eu peço Para não ser identificada Tem muito tempo Que eu tenho vontade De dar o meu testemunho Para poder ajudar A outras pessoas Assim como eu fui ajudada Com tantos testemunhos Quero agradecer A todos vocês Que ajudam A Canção Nova Nesta missão De evangelizar Eu estava grávida Quando me casei Mas eu e meu marido Decidimos assumir Uma família Porém Apesar de nos amarmos Sempre houve muitas brigas E desentendimentos Entre nós Ele usava maconha E depois passou a usar Uma mistura de crack Com maconha Minha filha Presenciou muitas Dessas nossas brigas E sofreu muito Com todas elas Se tornou uma adolescente Rebelde E sempre brigava Muito conosco Começou a usar maconha Assim como o pai E aí As brigas só pioraram Porque ela também Brigava conosco Em 2021 Minha filha estava usando Com muita frequência Começou um relacionamento E ela e o noivo Estavam usando demais Inclusive desconfiávamos Que ele estava Traficando No ano passado Ela surtou Teve de ser internada Mas logo abaixo Ela foi me contando O que foi o surto Ela disse Val Eu não tenho noção Se foi só questão de saúde Ou se foi realidades espirituais Minha filha gritava Gemia Urrava Estava totalmente Fora do controle Quanto mais eu rezava Mais agressiva Ela ficava Foi uma situação Muito, muito difícil Da qual eu não sabia Mais o que fazer De fato Ela precisou Ser sedada Tamanha foi A gravidade Da circunstância Isso gerou Muito sofrimento Para nós E eu entrei Em depressão Principalmente Porque eu me sentia Culpada Pelos meus erros Como mãe Minha omissão E por tantas vezes Devido a rebeldia Dela Eu ter ficado Com raiva Com mágoa Parei de orar Pela minha filha Parei de interceder Por ela Hoje inclusive Eu vejo a importância Desta autoridade Que Deus concede Aos pais Sobre os filhos E a importância Da oração Porém com todo O sofrimento Eu pude ver Também o cuidado De Deus Em nossas vidas Eu precisei De ajuda Psiquiátrica Precisei De psicólogo E busquei Mas graças a Deus Eu tive a ajuda Da minha família Em todos os sentidos E eles me ensinaram A acompanhar O Sorrindo para a Vida Comecei a rezar mais E a ouvir O Sorrindo para a Vida Todos os dias Teve um dia Que eu estava Acabando de ouvir O Márcio Mendes E ele estava pregando E aquela pregação Falou tanto ao meu coração E eu queria ouvir mais Deus Sem querer eu encostei No celular A pregação já estava No final E pulou para uma outra pregação E nessa Foi o Padre Adriano Zandoná Que estava pregando No meio da pregação Ele estava Descrevendo Tudo o que eu estava Vivendo E foi libertação E cura Uma atrás da outra Alguns chamariam De coincidência Eu chamo De Espírito Santo De Deus Porque tanto ouvindo Márcio Mendes E na sequência O Padre Adriano Zandoná Eu aprendi A perdoar A perdoar os outros E a me perdoar Fui seguindo Todos os ensinamentos Comecei a buscar A Deus E toda a libertação Que a minha casa Precisava Começou a acontecer Inclusive Minha filha Voltou a buscar A Deus Decidiu Não mais usar Drogas E tem sido Um processo Maravilhoso Que estamos vivendo Graças a Deus E a vocês A felicidade Voltou A minha casa Eu acordo Com uma felicidade Gostosa E essa felicidade Vem de Deus Ela diz Desculpe o testemunho Enorme Teriam muitas coisas Para dizer Mas eu só posso Agradecer E honrar A Deus Porque Ele cuidou De nós E trouxe Libertação E harmonia A minha casa Hoje agradeço A Deus Pelas provações Porque em cada Uma dessas provações Deus se aproveitou Delas Para trazer A minha cura E eu digo mais A nossa cura Muita coisa Foi para a salvação Da minha alma E de todos Da minha família E acreditem Deus nunca Nos desampara E nunca nos dá Fardos maiores Do que conseguimos Carregar Pois quando Nosso fardo É pesado Ele vem Em nosso auxílio E foi isso Que eu experimentei Com vocês E para terminar Não posso deixar De agradecer Ao Sorrindo Para a Vida Aos sócios Eu digo A Deus Toda honra E toda glória Mas agradeço Ao Márcio Mendes Ao Padre Adriano Zandonar E a todos vocês Do Sorrindo Para a Vida Deus caminhou Comigo Através de vocês Deus usou De vocês Para falar comigo E acreditem A minha vida Mudou E no finalzinho Ela escreveu E ainda grifou Com um ponto De exclamação É por isso Que eu ajudo A Canção Nova É só ouvindo Está aí Um paralelo Maravilhoso Para a gente entender Qual é a diferença Entre a paz Que a maconha dá E a paz Que Deus dá Está aí um testemunho Para aqueles que acham Que maconha Não tem nada de mais Está aí o retrato Para aqueles Que defendem A legalização Das drogas Qual é o problema De legalizar As drogas O problema A pessoa vai ver Quando Enxergar o seu neto O seu filho Chegando em casa Com um pacote De maconha Com um cigarro Já enrolado Para ele fumar Então não é paz Não é tranquilidade É anestesia É dopado Entende? A pessoa fica tranquila Quando ela toma droga Quando você toma um calmante Você também fica Entende? Quando você fica entorpecido Você também fica Quando Tem muita gente Que quando está Alcoolizada Ao extremo Também fica quieta Está quietinho Lá no canto dele Está bêbado Não é? Isso não é paz Paz É o que ela disse Ali no final Depois que eu me encontrei Com Deus E que Deus Foi a resposta Para a minha família E nos devolveram Ouveu a paz Libertação Eu acordo com aquela Felicidade gostosa Graças a Deus Com aquela paz gostosa Gente Só sabe Quem experimentou É verdade Você precisa Experimentar É para todos É para todos E olha a frase Do dia de hoje Quem não reconhece Que Deus Atenção aí Você que gosta De tirar foto Quem não reconhece Que Deus É seu pai Não se sente Herdeiro Da força divina Que Deus Põe à sua disposição Sabe qual é Essa força? O Espírito Santo É o que essa família Experimentou Flavio Exato O Espírito Santo Nos dá frutos A graça A graça do batismo No Espírito Santo Gera em nós frutos A paz É um fruto Do Espírito A alegria É um fruto Do Espírito A fé É um fruto Do Espírito O Espírito Santo Que fecunda A fé No nosso coração Como nós falávamos Desde o início Para que nós Possamos caminhar Como se víssemos O invisível E é o que eu quero Convidar você A fazer agora A clamar O Espírito Santo Clame com todas As forças Do seu coração E da sua alma Quem sabe você Está atravessando Uma tribulação Como essa Dessa nossa irmã Que nos trouxe O testemunho Quem sabe É o seu esposo Ou a sua esposa Que está envolvida Com drogas Ou seus filhos Um neto Um sobrinho Enfim Alguém muito próximo Creia que a força E o poder Do Espírito Santo É capaz de transformar Todas as realidades Da nossa vida Espere em Deus Os milagres E caminhe Como se você visse O invisível E a graça Vai acontecer Põe a mão Sobre o seu coração E se você pode Onde você está Agora Feche seus olhos Um pouquinho E agora Convido você A se desconectar De toda preocupação Tudo aquilo Que tira a sua paz E conectar-se em Deus Pela força do Espírito Clamando a Ele Que Ele vem Em nosso socorro Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Viver Vem Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Abra os seus braços Peça Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver, então vem, vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus, não troques amigo por dinheiro, nem pelo ouro de ofi um irmão querido, não te separes da mulher sensata e boa, que recebeste em sorte no temor do Senhor. A graça da sua modéstia vale mais do que o ouro, não maltrates o servo que trabalha fielmente, nem o assalariado que expõe sua vida. O servo sensato seja-te querido como a tua alma, não o defraudes da sua liberdade, nem o deixes sair na indigência. Tens rebanhos, cuida deles, e se te são úteis, continuem contigo. Tens filhos, educa-os e dobra o pescoço deles desde a infância. Tens filhas, guarda seu corpo e não mostres teu rosto complacente para elas. Casa tua filhas, casa tua filha e terás feito grande negócio. Entrega-a, porém, a um homem sensato. Se tens mulher, segundo teu coração, não a repudies, mas não te entregues a que é odiosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. São ensinamentos de bondade, que nos ajudam a reconhecer a bondade e nos empurram na direção da bondade. E olhe o que diz a palavra para nós. Nunca troque o seu amigo por dinheiro. Não despreze a sua amizade por causa de um benefício material. Não troque a amizade antiga e boa por uma possibilidade de melhoria financeira. Não traia o seu amigo por causa de negócios, por causa de dinheiro. Não troque o seu bom amigo por uma pessoa que não é sua amiga, mas que tem mais recursos materiais. Nem troque pelo ouro de oferir um irmão querido. Não te separes da mulher sensata e boa. A mulher sensata e boa, diz aqui a palavra, foi o que você recebeu como recompensa no temor do Senhor. A mulher que recebeste em sorte no temor do Senhor. Como assim em sorte? Numa outra passagem diz, que casa e bens são herança dos pais. Mas uma mulher boa é a herança que Deus dá. Aquele que teme o Senhor receberá como recompensa uma boa mulher. E quem tem uma boa esposa, assim como quem tem uma má esposa, sabe que uma boa esposa vale muito mais do que dinheiro. Porque uma boa esposa te dá a paz, a assistência, o amor, o carinho, a presença, o companheirismo que o dinheiro não dá. Diz que uma boa mulher torna rico o homem. E uma má esposa leva o homem à ruína. Então a palavra diz aqui, olha, não te separes da mulher sensata. Sua mulher é uma pessoa que tem juízo. Sua mulher é uma pessoa sensata. Sua mulher é fiel a você. É uma boa mãe. Cuida bem da sua família. Da casa que está aos cuidados dela. Então, meu amigo, preserva essa mulher. Cuida dela. Não te separes da mulher boa. Porque tem coisas que a gente só valoriza depois que a gente perde. Que não seja assim nem comigo nem com você. Que a gente não precise perder. Para a gente descobrir o tesouro que a gente tinha. E diz a palavra, uma mulher sensata e boa é o que recebe um homem que teme a Deus. E a graça da modéstia desta mulher vale mais do que o ouro. Não maltrate-se o servo que trabalha fielmente. Nem o assalariado que põe em risco a vida pelo trabalho que ele exerce. O servo sensato, aquele que trabalha com você, aquele que trabalha para você. E que é uma pessoa de juízo. Também uma pessoa boa. Que seja querida para você essa pessoa. Como você quer bem a sua própria alma. Não defraudes da sua liberdade. Como assim? É porque naquela época, às vezes a pessoa se vendia. Porque precisava pagar uma dívida, precisava socorrer a família. E ela não tinha o que fazer, então ela se vendia. Como escravo. Como servo. E isso tinha um tempo. Se eu não me engano, eram sete anos. E ao final desse tempo, a pessoa precisava ser libertada. Não importa o tamanho da dívida. Então, a pessoa precisava do dinheiro. Ou estava já endividada. Não tendo com o que pagar, ela chegava para aquele a quem ela devia. E dizia. Eu serei o seu servo. Eu serei o seu escravo. Em pagamento da dívida. Mas isso não poderia ultrapassar aquele período dos sete anos. Ao final desse tempo, aquele homem precisava ser libertado. Por isso diz aqui, olha. Não o defraudes da sua liberdade. Nem o deixes sair na indigência. Quando terminava aquele tempo, O senhor que estava sendo servido, Além de libertar aquele homem, Precisava dar um amparo material para ele. Não podia deixar ele embora com as mãos vazias. E em geral, tinha que dar o transporte, Tinha que deixar ele levar tudo que o transporte podia carregar. Normalmente era um burrinho, um jumentinho. E tudo que ele conseguisse pôr em cima do jumento, Ele podia levar. De comida, de bens. E ainda podia escolher na casa um bem precioso. Então, o que estivesse ali à vista e levar com ele. Então, não deixe sair na indigência. São conselhos para educar para o bem o coração. Você percebe? Tens animais? Cuida deles. Se são úteis para você, Que continuem contigo. Tens filhos? Educa-os. Gente, educar os filhos é bondade. Os filhos precisam de educação. Os filhos precisam ser educados. Os filhos precisam ter limites. E isso quem vai dar são os pais. Se você não for o pai para o seu filho, Seu filho vai ficar sem pai. Se você não for mãe para o seu filho, Seu filho vai ficar sem mãe. Tem pai e mãe que quer ser o melhor amigo dos filhos. Melhor amigo ele vai ter na escola, Ele vai ter na vizinhança, Ele vai ter mais tarde no trabalho dele. Você não é o melhor amigo do seu filho. Você não é a melhor amiga do seu filho, da sua filha. Você é a mãe. Você é o pai. Amigos ele vai encontrar no decorrer da vida. Mas pai e mãe é você. Não tem outro. E foi confiado a nós, como pai e como mãe, A missão de educar os nossos filhos. E diz aqui a palavra, Dobra o pescoço deles desde a infância. Ensina a obedecer. Ensina a viver. Dome a rebeldia do seu filho e da sua filha. E você não precisa de violência para fazer isso. Precisa de dar o exemplo, Precisa de dar sentido às coisas que você exige, Que você manda, E que você impõe como disciplina. Tem que ser razoável. Precisa ser companheiro. Precisa ser presente. Precisa ser amoroso. Porque é muito difícil. Sem amor você conseguir educar bem. Precisa se dar ao respeito. Porque quem quer ser respeitado, Precisa aprender a ensinar o respeito. E você ensina o respeito também respeitando. E aliás, Essa deve ser uma prioridade para os pais. Porque muitos confundem amor com afeto. E muitas vezes se dedicam de corpo e alma Para conquistar a afeição dos filhos. Muitas vezes sacrificando para isso o respeito. Quando seu filho perde o respeito por você, Ele não consegue te amar. Por isso que a palavra de Deus nos diz, Honrar pai e mãe. É cobrir de honras. É ter respeito. Quando seu filho te respeita, O amor é consequência. Então, Educa-os. Dobra o pescoço deles desde a infância. Tens filha. Filhas. Guarda o seu corpo. Quantas meninas teriam sido mais felizes Se os pais entendessem esta palavra E tivessem cuidado delas. Guarda o seu corpo. E não mostres o teu rosto complacente para elas. Como assim? Não pode ter uma cara boa para a filha? Não quando ela está indo para o mau caminho. Não pode ser complacente com o erro. Entende? Não pode passar a mão na cabeça e fazer de conta que está tudo bem. Quando não está tudo bem. Oi? Não pode validar. Não pode validar o erro. Não é? Umas vezes para a gente ficar bem na fita, com o feio, A gente faz de conta que não está vendo o abismo para o qual a pessoa está caminhando. Claro que está errado. Claro que vai ter consequência. Porque lá na frente, quando a pessoa cria consciência, Ela entende que teve um pai e uma mãe que não cuidaram dela. Precisava ser cuidado. Então, guarda o seu corpo. A gente precisa ajudar os nossos filhos na vivência da castidade. Não são só as meninas, não. Viu? Porque tem gente que pensa assim, Porque a palavra de Deus, ela põe uma ênfase em relação às mulheres. Por quê? Porque as mulheres engravidam, gente. Porque a mulher, ela tem um filho. E porque naquela época era difícil você provar quem era um pai. Não tinha os exames que tem hoje. Então, todo o ônus de uma gravidez não esperada recaía sobre a mulher. Então, por isso, esse cuidado em relação às mulheres. Não era discriminação. Ah, o homem pode fazer o que quer e a mulher não pode. Não era isso, não. Era para preservar das consequências que arrebentavam sempre sobre as meninas. Mas a regra é para todos. Você acha que, para mim, não é importante que os meus filhos vivam a castidade? Claro que é. E por quê? Respeito ao próprio corpo. Porque o nosso corpo é a casa que nós habitamos. Respeito à própria saúde. Quanta gente destruiu a própria saúde usando mal a sua vida sexual. Contraiu o vírus de AIDS. Contraiu doenças venéreas que são mortais. Olha, a AIDS, quando ela chegou, ela obscureceu as outras doenças sexuais, sabe? Sexualmente transmissíveis. Obscureceu. E ficou tanta atenção em cima da AIDS, que as pessoas se esqueceram que tem muitas outras que são fatais e que mutilam. Tem gente que teve que ter o órgão sexual extraído, amputado, por causa da doença venérea. Você acha que eu não vou querer ter um cuidado desse com o meu filho? Você imagina, é a mulher que encarrega a gravidez. Mas, poxa vida, que triste. Você não poder ter o seu netinho perto de você, porque o seu filho engravidou uma moça, e realmente não era para eles casarem, por isso não casaram. E, de repente, você tem um neto que você não consegue conviver, que está por aí. A tristeza do seu filho, de saber que ele tem um filho por aí, ou com uma pessoa com a qual ele não se identifica. A sua filha ter o filho de um rapaz, que em sã consciência ela não escolheria, às vezes, nem para coleca. Duro, não é? Então, leio aqui de novo para você. Tens filhas? Guarde o seu corpo. E não mostre teu rosto complacente para elas. Casa a tua filha. E terás feito um grande negócio. Entrega-a, porém, a um homem insensato. Nossa, que palavra machista, né? Vai entregar a menina? Não. Isso aqui eu também tento fazer com os meus meninos. Como? É você acompanhar a pessoa no seu processo de discernimento, para encontrar a pessoa certa. Que pessoa certa? Uma pessoa sensata e boa, igual está no versículo 21. Uma pessoa com quem o seu filho e a sua filha vai poder construir uma vida. Isso não é bondade? É você colocar a sua experiência, a experiência que você adquiriu com os seus erros e com os seus acertos, à disposição do seu filho. Com bons conselhos, com avisos, com exortações, com chamadas de atenção, mas também com apoio, com incentivo, com amizade, com companheirismo. E você acha que eles não respondem bem? Eu te garanto que eles respondem bem. Inclusive gostam deste acompanhamento, quando percebem que não estão sendo manipulados, que você não quer se sobrepor a eles, mas que você está acompanhando, para que eles possam gozar também daquilo que você já aprendeu na vida. Casa a tua filha, casa o teu filho e terás feito um grande negócio. Entrega-o, porém, a um homem sensato. Como é que você faz isso? Escolhendo os grupos com os quais você convive. Não é você marcar encontro entre as famílias e dizer eu prometo a minha filha em casamento ao seu filho. Não, isso aí, pelo amor de Deus, né, gente? Fora de cogitação, né? Isso aí, não vou nem falar a respeito, porque cada época a sua realidade. Às vezes a gente corre até o risco de ser injusto com quem viveu essas experiências. Mas nos dias de hoje isso não cabe. O que cabe? Você saber que lugares você frequenta e quem você põe para conviver com seus filhos. O testemunho que nós tivemos nos mostra as consequências das atitudes de um pai sobre uma filha. maconha dentro de casa. O pai já não tinha sossego. Era briga atrás de briga por causa do que eu falei para você. Maconha não traz tranquilidade para ninguém. Ela entorpece a pessoa. Só que depois que passa o barato da maconha, o que que fica? A agitação, a irritação. Tem gente que diz que não vicia. Mas claro que vicia. É um tóxico, gente. E cria dependência. E quando cria dependência, gera crise de abstinência. Quando a pessoa não está fumando, quando a pessoa não está se entorpecendo, ela está irritada, tudo é motivo para brigar. Por que que eu vou fazer uma coisa dessa comigo, me inserir num tipo de desordem? Por que que eu vou fazer uma maldade dessa comigo mesmo? Olha, é um gesto de profunda ignorância e de desprezo a si mesmo a pessoa se jogar nas drogas. Não pode. Uns por ignorância. O outro por desprezo à vida. Ah, eu me envolvi, Márcio. Eu não sabia. Exato, ignorância. Ah, eu chutei o pau da barraca. Desprezo pela vida. Uma pessoa motivada, com autoestima elevada, de bem com a vida, não vai se drogar, porque ela sabe que a droga vai estragá-la. Por que que eu vou levar o meu filho, que eu amo, a minha filha que eu amo, para ambientes onde as pessoas vão inseri-la ou inseri-la nessa realidade destrutiva? Por que que eu vou levar o meu filho, a minha filha, para conviver com pessoas que estão na contramão de tudo aquilo que eu acredito? Você já ouviu aquela palavra de sabedoria que diz, mas companhias corrompem os bons costumes? Onde é que está isso, Márcio? Na Bíblia. É a palavra de Deus. Mas companhias corrompem os bons costumes. Então, e essas pessoas que estão lá, vivendo essas coisas, estão perdidas? Quer dizer, é diferente você trazer essas pessoas para caminhar com você no caminho que você está trilhando para o que é correto, para o que é bondoso, para o que é do bem, para o que é de Deus, de você ir com essas pessoas nos caminhos que elas estão trilhando. Se elas estão indo para a perdição e você se une a elas nessa trajetória, você caminha para a perdição. Se você está buscando um caminho de vida de conquista, de crescimento e essa pessoa você puxa para caminhar com você é diferente. Você está trazendo uma pessoa para o caminho do acerto e da vida. Então, não se trata de desprezar a pessoa, de ajudar a todos aqueles que querem ser ajudados a pegar um caminho bom. Mas quando a pessoa não quer ajuda, meu amigo, é impossível você ajudar. Não dá para ajudar quem não aceita ajuda. e é uma besteira a gente pensar que nós vamos ajudar indo com a pessoa no caminho de erro que ela está cometendo, que ela está abraçando. Então, como é que você casa uma filha com um homem sensato? convivendo com rapazes sensatos. Como é que você casa um filho com uma boa mulher? Convivendo com boas mulheres. Porque é ali que ele vai enxergar uma opção para a vida dele. Que ela vai enxergar uma opção para a vida dela. Isso é bondade. E se tens mulher que enche o teu coração, não a repudie. Oh, meu irmão, se você tem amor pela sua esposa, não ponha lá de lado. Se você tem amor pela sua mulher, se você tem amor pelo seu marido, não troque o bem que essa pessoa é na sua vida pelas fantasias de uma aventura, de um romance paralelo, de uma adultéria. Não faça isso com você nem com o seu cônjuge. E diz a palavra de Deus e não te entregues a uma mulher que é odiosa. Eu ouvi um médico, é um conselho não muito cristão, tá certo? Mas não tem, não deixa de ter um sentido, uma razão. Disse que um homem foi procurar um médico porque ele estava muito estressado, muito nervoso, o coração mal, ruim, e o médico foi fazendo uma série de perguntas pra ele, perguntas pra ele. Ele disse assim, e a sua esposa, como é que é o relacionamento com a sua mulher? É uma mulher boa? Ou é uma mulher chata, irritante? Ele falou, porque se for uma mulher chata, irritante, larga. Porque mata o homem. tem muito homem morrendo por causa do relacionamento com a mulher. Então, ele dizia, baseado na sua experiência médica, não é só o homem que padece e adoece por causa de um mau relacionamento com uma mulher, como diz aqui a palavra de Deus, que é odiosa. Mas também muita mulher adoeceu e adoeceu gravemente por causa de um mau relacionamento. então, o que nós podemos fazer diante desta palavra? Aqueles que ainda não escolheram a pessoa com a qual vão viver, abram o olho, façam um bom discernimento, não seguir pelos critérios deste mundo que normalmente aponta pra gente só a beleza do corpo e o dinheiro, mas olhe pra alma desta pessoa, pro coração esta pessoa. Esta pessoa tem juízo, porque se ela não tiver, ela vai te enlouquecer. Esta pessoa é boa, porque se ela não for, ela vai ser ruim com você. Se é uma pessoa boa e sensata, meu irmão, é um tesouro, vale a pena você prestar atenção nesta pessoa. Eu acho que ninguém deveria se casar com alguém se ao olhar pra esta pessoa não enxergasse seu melhor amigo a sua melhor amiga. Seu esposo, você que vai escolher, seu esposo precisa ser o seu melhor amigo. Não quer dizer que você tem que casar com o seu melhor amigo, mas quer dizer que ao escolher alguém pra se casar com ele, ele precisa passar a ser o seu melhor amigo. Nenhum homem deveria se casar com uma mulher que não fosse a sua melhor amiga. e mais uma vez eu te digo, não é porque você tem uma boa amiga que você tenha que se casar com ela, mas ao escolher uma mulher para casar, que ela seja, passe a ser a sua melhor amiga, porque o casamento é amizade, gente. E quando você tem um bom marido, uma boa esposa ao seu lado, criar os filhos bem é quase que uma consequência, porque duas almas que se encontram em Deus dificilmente não serão guiadas pela sabedoria de Deus. Deus vai dar inspiração, Deus vai conduzir aquela família no caminho do bem, no caminho da verdade. Mas em todas essas coisas, bondade. E até das frases que eu grifei aqui, o versículo 21 é um dos que mais saltou aos meus olhos, não te separes da mulher sensata e boa. Se a gente torcer esses versículos, sabe o que cai? Cai bondade. Não só dessa mulher que é aconselhada que seja sensata e boa, mas todos esses conselhos são conselhos para uma vida de bem. Porque a verdadeira bondade, ela está no seu coração e na sua boca. sabia? A sua bondade, a minha bondade, ela está no meu coração e ela está na minha boca. Ela está dentro de mim, mas se manifesta também pelas coisas que eu falo. E a bondade, ela é igual à sombra. Ela segue a pessoa boa assim como a sombra segue o indivíduo. Quando uma pessoa é boa, ela não é boa só no momento. ela não tem simplesmente uma crise de bondade. Outro dia eu explicava isso aqui no Sorrindo para a Vida, que o diabo também ele tem a sua angústia. A angústia de um homem de Deus vem pelo perigo de errar e de perder o céu, de cair na maldição, sabe? Então, um homem santo ele se angustia diante da possibilidade do pecado, do erro. E o diabo se angustia diante da possibilidade de ele fazer o bem. porque numa dessas ele erra e sem querer ele faz o bem. E aliás, um dos grandes infernos do diabo é que sem querer ele acaba fazendo o bem, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E Deus pega muitas dessas ações maléficas, destrutivas do demônio e converte num bem para a pessoa que ele atacou. Isso para ele é um inferno. não é? Então, até o diabo num certo momento comete um ato de bondade, mas ele não é bom. Então, o que faz uma pessoa boa não é um ato isolado dela. É esse espírito de bondade que acompanha em tudo aquilo que ela faz. Tudo que pode nos fazer melhores, tudo aquilo que pode nos fazer mais felizes nos foi dado por Deus. Nós ouvimos no final desse testemunho esta mulher dizendo da felicidade boa, daquela paz gostosa que ela acorda todos os dias desde que Deus passou a fazer parte da vida dela, a partir da palavra de Deus partilhada aquilo sorrindo para a vida. Gente, estava ao alcance. Aparentemente, nada de diferente foi posto na vida desta mulher. Apenas um detalhe indispensável e absoluto. Deus, tudo o que pode fazer você uma pessoa melhor, tudo o que você precisa para a sua felicidade já te foi dado por Deus. E se a nossa consciência estiver limpa e se as nossas mãos estiverem livres do mal, não estiverem sujas com a maldade, eu lhe digo nada poderá fazer mal para a gente. Se a sua consciência estiver limpa, nada vai poder fazer mal a você. Então, aqueles que decidiram dedicar as suas vidas, se você escolheu dedicar a sua vida a ser uma pessoa boa, nunca você vai se sentir insatisfeito, nunca você vai se sentir infeliz, porque tudo o que você deseja está em seu alcance. Quando a meta da vida da gente é ser uma pessoa boa, não existe situação em que você não possa ser. Então, tudo o que você deseja está em seu alcance. E é interessante, bondade produz bondade. Era o que nós dizíamos já no início do programa, o que a gente semeia, a gente colhe. O que você faz de bom para os outros volta para você. Bondade gera bondade, não é? E a felicidade, a verdadeira felicidade, ela é em si mesma uma força que não nos deixa desanimar. Todas as vezes que alguém pega o caminho do bem, não tem como essa pessoa não ser feliz. Ela experimenta aquela felicidade boa e gostosa. E esta felicidade não permite que a pessoa desanime nunca. Então uma pessoa boa dificilmente é uma pessoa desanimada. Por que que eu digo dificilmente? Porque a enfermidade pode alcançar a qualquer um. E as vezes o desânimo da pessoa não é simplesmente um desânimo moral, emocional. O corpo está doente. Então a pessoa pode cair desanimadinha. Mas se não for por isso meu amigo, não há o que possa desanimar uma pessoa feliz que encontrou a sua felicidade em ser uma pessoa boa. A pessoa é feliz porque ela não cessa de fazer o bem. e porque ela não cessa de fazer o bem ela é feliz uma coisa puxa a outra. Mas quando a pessoa só pensa em si e quando a pessoa se esforça apenas para agradar a si mesmo ela produz um fruto mal chamado egoísmo e mais ela vai se afastando de possuir a bondade de possuir o verdadeiro amor e de possuir a verdadeira felicidade. O egoísmo são antagônicos não existe egoísta feliz a nossa felicidade ela vai se dando na medida em que nós vamos nos abrindo para os outros então aqueles que dizem que fazer o bem os tornou infelizes que porque eles perdoaram agora eles estão naquela situação que é é é identificam bondade com bobagem aí eu sou um tolo porque sou uma pessoa boa quem diz isso não entendeu nada não entendeu nada né os que dizem que fazer o bem os tornam pessoas infelizes das duas uma ou não acreditam em Deus ou não estão fazendo algo que seja verdadeiramente bom porque se você acredita em Deus se você tem fé e você é capaz de perdoar e é capaz de sair de si para se colocar a serviço do outro se você pratica a bondade de forma gratuita sem esperar nada em troca meu querido não tem como você ser infeliz então eu repito quem diz que fazer o bem o colocou numa situação miserável ou não acredita em Deus ou aquilo que a pessoa está fazendo não é de verdade alguma coisa boa porque quem é bom diz a palavra de Deus faz sair coisas boas do seu tesouro que é bom quem é bom fala coisas boas e quem é bom age para fazer o bem então toda boa atitude um dia foi uma palavra você já percebeu que quando você toma a decisão de fazer algo que antes de fazer isso isso foi uma palavra dentro de você sem perceber a gente diz para a gente mesmo eu vou sair daqui agora eu vou lá para o sorrindo para a vida e hoje no sorrindo para a vida eu vou trabalhar esta palavra e antes do sorrindo para a vida eu vou rezar e vou pedir a Deus a inspiração para que aquilo que eu diga seja de Deus e não meu você viu você percebe que antes de se transformar em uma ação tudo aquilo que a gente faz primeiramente foi uma palavra dentro de nós então toda boa atitude um dia já foi palavra uma boa ação nasce como palavra mas ela amadurece em gestos falar não é o problema o problema é falar e a gente não fazer esse mundo está cansado de bondade só de boca para fora de palavras a nossa família está cansada de discursos verdade ou não é? o que nós mais queremos dentro do nosso lar com os nossos amigos com a nossa comunidade com a nossa paróquia a gente quer atitude a gente quer mudança a gente quer que as coisas boas aconteçam de fato ninguém gosta de discursos que não se traduzem em gestos concretos não é verdade? coloque a mão sobre o seu coração feche os seus olhos um pouquinho Jesus diz que nós vamos prestar conta de toda palavra vazia que devia ter feito bem mas não fez bem nenhum não fundou nada só o amor que a gente espalha entre as pessoas pode melhorar esse mundo em que nós vivemos a sociedade em que nós estamos a casa em que nós habitamos só o amor que a gente espalha pode trazer aqueles que nós mais amamos para perto de Deus porque o amor que dá sentido a vida do ser humano e nós sabemos disso desde pequenininhos e o ser humano sabe disso desde a antiguidade se ensinarmos os nossos filhos a guiar a sua vida pelos valores materiais se a gente ensinar os nossos filhos a gostar de dinheiro e a buscar dinheiro eles vão viver para o dinheiro vão viver para o poder vão viver para o sucesso mas se nós ensinarmos os nossos filhos a valorizar o amor eles começarão a viver amando e serão pessoas boas e produzirão bons frutos e terão em suas vidas um sentido que vale a pena Senhor nós te pedimos esta graça agora derrama Senhor sobre nós o dom do teu Espírito que nos faz caminhar nesta direção da bondade que produz a verdadeira felicidade é isso que nós te pedimos e por meio desta palavra guia-nos Senhor e seja também para nós a resposta que necessitamos de ti nesse dia de hoje mas abrimos agora nossa alma ao teu Espírito Santo porque só ele é bom e pedimos vem Espírito de Deus vem ser bom em nós dá-nos os teus frutos faz-nos bom Senhor somos necessitados de ti Espírito Santo de Deus renova os nossos corações renova os nossos sentimentos as nossas intenções vem Espírito Santo renova nos por inteiros queremos ser homens novos mulheres novas encha-nos a tua presença e restaura os nossos corações peça isso renova me Senhor Jesus já não quero ser igual renova me Senhor Jesus põe em mim teu coração põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu meu coração precisa mais então agora ore no Espírito deixa o Espírito Santo convencer você que você precisa ser bom você precisa ser bom um homem bom uma mulher boa um jovem bom uma criança boa um ancião bom precisamos ser tomados pela bondade de Deus isso só é possível pela força e pelo poder do batismo no Espírito Santo batiza no Senhor com teu Espírito Santo dá no Senhor a graça dessa nova infusão do teu Espírito Senhor produz em nós os frutos do teu Espírito para que possamos ser Senhor sinal da tua bondade do teu amor da tua misericórdia da tua compaixão para com todos aqueles com quem nos encontrarmos especialmente Senhor aqueles com quem convivemos os mais próximos vem Espírito Santo nós agradecemos Senhor pelo sonho indo para a vida de hoje por todas as participações por toda a bênção que foi ô Márcio eu estou assim extasiada com essa palavra eclesiástico é um espetáculo é uma lição de vida gente é muito conselho Val é e ó Senhor é certeira e eu não consegui ficar só no set não eu já fui lá para o seis porque na mesma página está o seis é muito direto já mandei para minhas filhas falei gente quem segue eclesiástico vai ser feliz na vida né felicidade gostosa como diz esse testemunho maravilhoso é a paz gostosa como a nossa amiga no início do programa falou verdade obrigado a tantos da família Canção Nova que rezam conosco vê a importância do seu testemunho que vai trazendo paz e alegria também aos nossos corações só para aproveitar o tempo deixa eu já mandar um abraço para Lorena e região Lorena porque eu fiquei sabendo aqui dos nossos irmãos amanhã tem uma programação especial da TV Canção Nova programa Juntos Somos Mais vai acontecer na missão de Lorena Terço da Misericórdia vai ter lá e vai começar a partir da uma e meia da tarde então se organize ô Paula acho que isso você já sabia mas eu duvido que você sabia que Lorena a nossa loja tem 45 anos e eu perguntei sério isso gente é porque foi a primeira o registro oficial foi 28 de maio de 1978 da celebração da loja Canção Nova então participe amanhã tá bom a gente vai dando mais detalhes ao longo da programação amanhã a gente reforça o convite Jonas Val ele era professor salesiano ali né em Lorena tudo começou em Lorena tudo começou em Lorena ele deu um abraço pra Lorena e eu descobri porque eu vi um card mesmo da missão de Lorena ontem eu falei acho que é isso que a Val vai contar que vai ter programação direto de Lorena e acertei a minha intuição tava certa coisa boa quero agradecer nesse finalzinho do Sorrindo pra Vida Márcio a todos os sócios que estão participando com a gente e estão ajudando o projeto da Emelma tem mais gente aí né Val tem sim por falar vou começar o testemunho por isso um testemunho ela foi objetiva me contou várias situações aqui foi o que o Flavinho trouxe vou trazer participação do projeto da Emelma que vocês vão gostar mas eu quero trazer aqui o testemunho dessa nossa irmã em Cristo a Silvia Gouveia ela falou assim Val eu já estou colhendo os frutos do acampamento Sorrindo pra Vida de Manaus ela contou aqui todo itinerário que ela fez o percurso pra conseguir chegar aqui pra você ver que pra Deus nada é impossível ela falou que foi suado foi difícil mas veio pro nosso acampamento e ela no finalzinho ela disse Val já estou colhendo os frutos Deus operou restaurou transformou a vida do meu esposo de uma forma tão brusca tão rápida que foi impressionante ela disse já estamos celebrando meu esposo era uma pessoa viciada em jogo hoje em dia ele disse que ele nem lembra mais como se faz pra jogar foi uma grande libertação que eu já colhi da parte de Deus a partir do acampamento e o esposo falou assim mas como é que eu que joguei a vida inteira não sei jogar mais ela disse assim coisa de Deus meu filho e é verdade Deus ele faz milagres em nossas vidas olha só a dona Idonei ela disse assim eu fiz um propósito de ajudar a Canção Nova todos os dias com o Pix do dia confesso que eu fiquei meio atrasado desde o dia 10 então eu somei 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e como eu estava atrasada eu já fiz 19, 20 somou tudo deu 135 reais mandou o Pix pra cá porque está ajudando a Canção Nova um beijo grande ele disse assim Val eu sou o caminhoneiro lembra deixei aquela pochete vocês lembram lembro ele pega o trocozinho das viagens ele pediu de volta pra ele encher de novo encher de novo lembro dele mas deixa eu contar mais um testemunho que Deus esse é rápido Deus ele vai dando formas Márcio Mendes de como ajudar e aí a dona Ana Maria ela queria muito ajudar a Paula com um pouco mais ela foi na rifa lá na cidade dela e tinha um bingo e ela falou se eu ganhar eu vou fazer uma rifa e vou pegar o dinheiro pra Canção Nova não é que ela ganhou o bingo da bicicleta fez a rifa e mandou um Pix de 400 reais porque ela disse eu nunca ganhei nada na vida Val mas eu falei eu quero fazer algo a mais pra Canção Nova e mandou 400 reais a intenção dela dona Ana Maria Pereira de Oliveira é dona Ana Maria beijo obrigado e olha dona Ana vai ficar feliz e todos que ajudaram porque nós chegamos aos 56% olha só aí sim Márcio ontem tava 50 subimos 6% tá faltando graças a Deus olha é aquele cuidado diário pode continuar aqui nesse ritmo que tá indo bem é nós precisamos ficar focados nesse resultado diário né tá faltando 44 a conta é fácil temos 11 dias úteis são 4% ao dia família olha estamos aí caminhando pro 100% hoje é um dia muito importante né Márcio da Super Live a partir do meio dia vocês fiquem ligadinhos nós vamos estar trabalhando pra distribuir os materiais de evangelização cada um faz a sua parte mas agora quem estiver acompanhando e puder ajudar a Canção Nova tem um Pix é isso aí você percebeu que a Canção Nova não tem propagandas comerciais você percebeu que a Canção Nova não tem patrocinadores comerciais é a gente que ajuda pra que ela esteja no ar então estou pedindo a você que hoje seja uma dessas pessoas que ajude olha o Pix aí na tela pra você pix.doação arroba canção nova ponto com quem é sócio a gente nem precisa insistir porque você já conhece você já sabe como ajudar você já acompanha essa dinâmica de mês pra mês mas você que tá chegando agora que tá conhecendo a Canção Nova ou você que conhece mas ainda não é um sócio evangelizador meu irmão ajude nesse mês é outubro nós estamos já entramos na reta final de ano tá certo? na reta final de ano porque esses últimos três meses do ano eles são decisivos para o projeto Daime Almas então estou convidando você mesmo que não tenha ajudado no decorrer do ano que nesse mês de outubro novembro e dezembro você seja o nosso parceiro anotou o pix tirou foto aí da tela deu o print tá certo? a gente tá contando com a sua ajuda também já salva nos favoritos Márcio, obrigado pela tua presença eu é que agradeço valeu Val Deus abençoe família canção nova não deixe-nos sozinhos a partir do meio dia tem super live a gente conta com a sua participação coisa boa que a gente vai ter o Flavinho hoje Deus abençoe o Flavinho a gente vai estar junto também no Sorrindo Amor Vencerá adorando a Jesus sacramentado vai ser um momento muito especial a gente vai se encontrar daqui a pouco coisa boa mas eu te espero na super live coisa boa espero você também envia um abraço para todos os sócios que mantêm a canção nova no ar valeu se sou fiel no pouco ele me confiará mais se sou fiel no pouco meus passos guiará se sou fiel no pouco ele me confiará mais se sou fiel no pouco meus passos guiará eu te espero